Salve, salve meus amigos! Boa tarde! Nessa tarde maravilhosa, fim de tarde, 4, 5 horas da tarde, gravando esse vídeo aqui para o nosso canal. Se inscreva aí, deixa o like. Gentil TV Piauí, eu me chamo Sérgio Gentil. O sobrenome Gentil é do meu pai, né? Por isso que eu coloquei em homenageiro o nome do canal Gentil TV Piauí. Gravando esse vídeo aqui para mostrar para vocês a passagem molhada, galera. Quando no inverno, ela ficava submersa. O rio enche que ninguém vê a passagem molhada. Eu vou mostrar para vocês como é que ela está hoje. Assista o vídeo até o final, se inscreva, deixa o like aí, vamos compartilhar o vídeo. É isso aí, vou mostrar para vocês, virar as câmeras aqui e mostrar para vocês a passagem molhada. Vem meus amigos, aqui ó, aqui é a passagem molhada. Fizeram esse pedaço de calçamento aqui, antes não tinha não. No inverno agora desse ano não tinha esse pedaço de calçamento, fizeram agora, né? A água aqui, galera, olha, tá vendo essa passagem molhada aí, ó? Ela, a água vinha até aqui onde eu estou, nesse posto aqui, perto desse posto, ó. A água vinha até aqui, no inverno. Aqui tudo, aqui tudo ficava cheio de água aqui, ó. Vou me aproximar mais de vocês. Aqui é o rio Itaim, esse aqui é o rio que passa aqui na cidade, rio Itaim. E aqui eu vou mostrar para vocês, aqui ó, esse estoque aqui, ó, vocês estão vendo essas pontas de, essas pontas aqui de concreto? Ela ficava tudo bolhada, bolhada não, ela ficava tudo sumia, ninguém vê nada. Aqui ninguém vê nada, aqui quando enche no inverno. aqui ninguém vê essas pontas. Ela some. A água, como é que está aqui, ó. Tem um rapaz aqui pescando, o pessoal pesca, pega peixe. Hoje aqui está seco. E aí, ó, irmão, tudo bom? Tudo bom. Rapaz, aqui tem um... Eu estou pescando aqui, hein. Tem peixe aí? Eu só peguei. Pega um de manhã ali naquela água ali. O rapaz está pescando aqui. O rapaz está pescando ali. Vou mostrar para vocês mais para cá. Água passando aqui. Olha só. Aqui, o pé de carnaúba aqui caiu. Aqui foi a chuva. Ele era aqui, ó. A chuva escavou e ele caiu, pesando carnaúba. Olha só como é que está aqui. Olha o rio. Aqui é o meio do rio. Aqui é o meio do rio. Onde eu estou pisando aqui, galera? Aqui... É... Não tinha como eu passar. Não tinha como eu passar carro nem moto. Aqui sumia tudo. Essas pontas de... De cimento aqui. Esse de concreto aqui sumia tudo. Olha aqui, ó. Vou descer aqui para mostrar para vocês aqui embaixo. A água passando. Vou descer aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui embaixo. A água passando. A água passa aqui. Olha só. A água passa aqui, ó. Aí passa aqui e desce o rio abaixo. Aqui no inverno, aqui, quem disse que eu poderia estar aqui? Nunca tinha como eu passar. Aqui estava... Acho que... Tem... Some tudo. Some toda essa... Essa passagem molhada aqui fica... Tudo imensa. Eu acredito que... Por conta só de uma boca... Uma boca de lobo dessa daí... Não é suficiente, né? Uma água passar. Acho que é por isso que ela... Que ela passa por cima da... Passagem molhada. Para refrescar aqui também. Olha só. Para refrescar aqui. Para refrescar aqui. Para refrescar aqui. Não é peixe não. Aqui quando... Olha só. Caracol. Olha o nome desse... Olha o que eu achei, galera. Aqui se chama caracol. O nome desse aqui é caracol. Eu conheço como caracol, né? Buso, sei lá. E aí vocês conhecem esse aqui como? Como é o nome? Não sei o nome. Eu acho que é... Eu chamo de buso, caracol. Não sei como é que vocês chamam aí... Na cidade de vocês. Os caras estão pescando aqui. Olha que tem outro buso ali. Outro caracol ali. Achei mais outro. Encontrei mais outro aqui, galera. Olha outro aqui, ó. Outro. Encontrei outro aqui, ó. O nome desse aqui é caracol? É buso? Bú. Ah, buso. Engraçado isso aqui. Acabou de pisar com a cor do pé não. E é? Ah, cara. Aí peixe aí é difícil, não. Nessa correnteza. Tá. Deixa eu entrar aí. Ah, isso. Deixa eu ver a isca. A isca é o quê? A isca artificial. Ah. A artificial, a isca. É que tá pescando a isca. Ele pesca com... Ele pesca com um isque artificial, ele está pescando ele também, olha. Agora podemos entrar aqui para pescar, vamos ver se pegou alguma coisa. Agora pesca, pega bicho. É difícil, o peixe aqui está difícil. É difícil o peixe, tem que ser no lugar mais parado, nesse lugar mais parado. Peguei um de um quilo hoje. Olha os caranguejos aqui, olha. Olha galera, caranguejos. Olha só. Dois caranguejos aqui, olha. Amor. Olha só galera, a visão daqui, olha. Quem disse que no inverno eu poderia estar aqui, nesse lugar, nessa areia aqui, olha. A água soma aqueles pedaços de concreto ali, imagina isso aqui. Aqui, a força da água aqui, me levaria na hora. Tinha como nem escapar. Olha só também, olha. As conchinhas. Quanto de conchinha. Conchinha, concha galera, olha. Encontrei aqui. Nossa, olha. Olha só. Interessante. Conchinhas. Tem muito aqui de nágua. Olha aqui de nágua. Olha aqui de nágua. Olha essa daqui, olha. Essa conchinha aqui, olha. A gente encontra muita... Muita coisa que... É isso aí, galera. Pois é, meus amigos, eu vim aqui mostrar pra vocês a passagem molhada, como é que ela está hoje, depois do inverno. Ela... voltou a ter acesso, sabe? Porque no inverno não tem acesso, não tem como passar. Ela some. Tudo isso aqui some. É isso aí. é isso aí meus amigos obrigado aí por assistir esse vídeo que Deus abençoe a todos dê um domingo abençoado assiste o vídeo até o final deixa um comentário aí um like e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus um abraço até o próximo vídeo se assim Deus nos permitir estarei com mais um vídeo aqui para vocês aqui para o nosso canal Gentil TV Piauí escreva aí